Acho que temos muitas variáveis, muitas variáveis, que aconteciam. Algumas delas ainda acontecem. Temos que tratar de mudar isso, rapidamente. E acho que não só em masqueta. A primeira coisa que tem que recuperar, já há tempo atrás vengo falando isso, como podemos fazer para recuperar a instituição, a organização, a escola, o clube que faça o basquete? Onde vamos encontrar uma porta aberta para que o menino consiga jogar o basquete? Como podemos fazer para ampliar, acrescentar a plataforma de gente que joga o basquete? E a partir de aí, a gente vai encontrar, vai pesquisar, mas vai encontrar qualidade. Ou seja, uma das grandes coisas que eu notei é que não temos a quantidade de clubes, por exemplo, de clubes que jogam o basquete, em relação à quantidade de habitantes que tem em cada estado. Então, eu ainda hoje não acredito nisso que está acontecendo. Como não somos capazes de recuperar isso? É a essência. O clube é a unidade, é a célula, onde vão crescer e se vão desenvolver um monte de meninos, de garotos, de jogadores de basquete. E precisamos disso. Uma liga nacional que, felizmente, está crescendo. Quando eu cheguei ainda era muito nova, mas vai crescendo. Uma escola de treinadores que temos que reforçar, acrescentar, alimentar. Porque esses meninos que vão ao clube precisam de gente que este capacitada, é claro, formada, preparada para ensinar e isso temos que fazer. Darles a informação, darles a preparação a esses professores, a esses treinadores para que possam desenvolver. Então, são variáveis em um país muito importante. Eu não sei se vai acontecer a través dos clubes, se vai acontecer a través da escola, mas, de prisa, precisamos recuperar essa instituição, essa organização, onde se possa jogar basquete. Não temos, por exemplo, não temos um mini-básquete sistemático, senão que só ficam em festivais. Eu acho que temos que implantar o mini-básquete, onde o menino tenha vontade de ir ao treinamento, onde o menino tenha vontade de ir a jogar contra o menino de outro barrio, de outra escola, sistemáticamente. E aí vão aparecer, não só jogadores de basquete, vão aparecer o dirigente, vão aparecer professores, entrenadores, árbitros, tudo. São variáveis muito importantes. e aí e aí Tchau.